Música Mosquitos verdes vem dizer amém Trosófilas ganadas pelo sol Não sabem nem dançar o charleston Vivem cansadas a voar, a voar Moscas varejeiras como lâmidas Rainha Lama Nama quer fugir Conheçam o batalho pela elva Jamadas de crianças lá estão Música Os ritos verdes vem dizer amém Trosófilas ganadas pelo sol Não sabem nem dançar o charleston Vivem cansadas a voar, a voar, a voar Música Buscando varejeiras como lâmidas Rainha Lama Nama quer fugir Conheçam o batalho pela elva Cantadas de crianças lá estão Música Mosquitos verdes vem dizer amém Trosófilas ganadas pelo sol E assim seguimos a cantar a luz E iluminar os cantos no amor No amor No amor Música Os ritos verdes vem dizer amém Música 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 Obrigado.